88% dos estabelecimentos baianos que entraram em operação nos primeiros seis meses do ano são de micro, pequeno e médio porte Os outros 12% são de grande porte Juntas, as empresas geram milhares de empregos Todas precisam estar registradas na Junta Comercial do Estado da Bahia, a Juseb Um conjunto de serviços está sendo ampliado para agilizar a abertura de novos negócios O objetivo é rapidez, eficiência, qualidade de serviço É isso que é a rede SIM Para possibilitar ao pequeno, ao médio ou ao grande empresário agilidade O SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas não apenas incentiva a abertura do negócio como oferece apoio para o êxito das empresas A gente faz todo um processo de capacitação na gestão da empresa que é uma área que tem sido identificada como uma deficiência grande dos pequenos empresários e também a gente apoia ofertando serviços de consultoria de cursos em inovação e sustentabilidade A consultoria do SEBRAE é importante para esta academia desde a criação do negócio na região central de Salvador É muito válida a experiência porque são técnicos profissionais bastante competentes no que fazem E aí O SEBRAE é importante para esta academia